Fala aí meus amigos do canal Variedades, é bem Mato Grosso Eu aqui na minha mini chacra, fazendo mais um vídeo pra vocês Nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021 Aí gurizada, essas aqui são as minhas criações de galinha caipira Na minha mini chacra, 12 por 30 Hoje, segunda-feira Olha, eu tô até pisando nas galinhas aqui, estão todas com fome Espera, vou pegar comida pra vocês Difícil até de andar aqui Vamos dar uma emprego Vamos lá, vamos correr Olha aí pessoal, criação de galinha caipira Olha aí, essa aí já até pulou aqui dentro Criação de galinha caipira lote, 12 por 30 Esse espintinho foi... veio da chocadeira Ovos de galinha caipira Ovos de galinha caipira Mas veio de chocadeira Tô indo pra galinha, dando agora a primeira refeição do dia Tem que andar muito devagar aqui, senão eu piso mesmo, acaba pisando no pé das galinhas Esse galinha caipira Esse galo é traiceiro demais É um galo índio Aqui na minha mini chacra Muita galinha caipira Criado 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 Galinha caipira, uma carne apreciada no Mato Grosso, no Brasil inteiro, é melhor porque é mais sadia, sem agrotóxicos, sem produtos químicos, geralmente essas granjas todas colocam produtos químicos e o frango cresce muito rápido, 15, 45 dias já está para o abate, um frango de granja, agora vem aqui para minhas macaxeiras, plantação de macaxeiras, plantação de mandioca, não sei como vocês falam aí na sua cidade, olha aí como está bonita a plantação, plantação de mandioca, eu conheço mais como mandioca, vamos ver agora a produção aqui de melancia, no lote 12 por 30, a melancia está produzindo muito bem, olha aí pessoal, essa melancia como está bonita, olha o tamanho dessa melancia, o segredo que eu falei para vocês, coloquei o adubo de cocô de galinha, estrume de galinha, está produzindo muito bem a melancia, no lote aqui 12 por 30, saindo mais aqui, apenas um pé de melancia, olha outra melancia aqui, como está bonita a produção, na minha mini chacra, tem mais uma primeira, a maior eu acho que ela, olha lá pessoal, olha aí essa aí, tem uma escondida aqui também, aqui, essa foi a primeira e está menor, não sei porque que houve aí, essa é a minha mini chacra, olha aquela outra lá em cima, desse capinzal aí, produção de melancia, está muito bonito, eu estou adubando ela com o estrume das próprias galinhas, a criação da galinha, coloco aqui, bem próximo do pé, não chego a colocar no pé, próximo do pé, se não pode queimar, pode danificar o pé, porque é muito forte o estrume da galinha, olha essa melancia bonita, essa é a foto da capa do outro vídeo que eu fiz, um lote 12 por 30, se você tem aí um lote 12 por 30, um lote pequeno, não perca tempo pessoal, não perca tempo, coloca alguma coisa aí, galinha, criação de galinha, planta, galinha, olha essa bananeira, como está bonita, nessa época de chuva agora, está chovendo bastante, vim mostrar para vocês como está o andamento aqui, da nossa criação de galinha, da nossa produção de melancia, valeu pessoal, desejo vocês um excelente, uma excelente semana, que esta semana seja uma semana próspera, uma semana abençoada na vida de vocês, que é bem Mato Grosso, fica aqui no estado do Mato Grosso, um forte abraço pessoal, valeu, compartilhe aí com seus amigos esse canal, se inscreva aí no meu canal, vocês que estão vindo pela primeira vez, não deixa de participar pessoal, valeu pessoal, até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau.